E aí Didiira faz o passe para Michael Bate para o gol Michael Fertz Explode na marcação Tote em alta velocidade Ele dá o corte para dentro Vem a jogada Tote bateu Nicolô GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai Santa Vai Totti Acreditou e disse Eu quero ser o craque do jogo Bateu pro gol Bola no fundo das redes Aos 49 do segundo tempo Explode o Arruda Totti Faz a festa da torcida Agora Santa Cruz tem um ABC tem zero O que é que só você viu Celso Ishigami O que é o futebol Michel Santana Veja só, a gente tava na dúvida Primeiro que a gente vinha pontuando O duelo interessante De Totti e Jailson Até o fim aqui no jogo A gente tava na dúvida quem tinha sido melhor Só Fabinho tinha apontado Totti como melhor da partida A gente tinha vontade de dizer isso E mais uma vez ele nos obriga a mudar O craque do jogo Eu já conversei com a produção Ela disse tá tudo certo Pode mudar Totti é o craque do jogo Celso As pernas vai se mandando Eric puxando da ponta Carrega pra meia Soltou Soltou com o Jean Carlos De longe Arriscou Bateu Goleço 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 do Náutico Jean Carlos Que foi buscar a bola no fundo No gol Jean Carlos Camisa 10 É a nota pro gol dele 10 pro gol 10 pra jogada Pra 11 Você acompanhando tudo ao vivo A chegada perigosa Sobrou Pra Gilberto Pode marcar Gool 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 contra Nossos parceiros do gol contra Aqui na Copa do Nordeste Daqui a pouco ele vai falar Porque tem bola municiada Pra Gilberto Saiu do gol Fernando Prats Gilberto vai marcar Gool Tricolor Gool Gool Abre bem Carlinhos Mais uma vez Entregou no fundo David Fez o corte Lindo o lance Olha o Fortaleza Gool Olha a bola pra dentro Traga em diária David Gool Gool diversity da B da